Avisei pra Madalena, vai que tem alguma coisa de valor aí dentro. Começou, chegou minha hora de trampar. Sou motorista de ônibus urbano, então eu conheço a pista. Conduzo parte da população que depende do transporte público e se sente em casa. Volta por cima. Oferecimento Sadia. Nuggets original, só Sadia tem.